Fala galera, beleza? Quem fala é o ErzaGamer Então aqui estou Vindo para o meu primeiro vídeo do canal E esse vídeo vai funcionar assim Esse vídeo vai ser Vai ser O vídeo que eu fazer Uma marchinha do canal Daí eu estou aqui com Tocatsu 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 Ele não tem microfone Tá Então Ele não tem microfone, a gente vai ter conversa pelo chat A gente vai conversar pelo chat Já falamos e não vai conseguir Acho que vocês vão gostar, mas Quando que a gente tiver A gente consegue, tá? A gente vai conseguir Vou pedir um mensagem Eu chamo o Facebook O Whatsapp dele Ele mandou um salve Então a gente vai começar uma trema em 3 2 1 Vai! Vamos treinar Vamos treinar 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 O que é isso aí? Estou alto. Eu estou mais forte do que nunca. Você consegue. Você consegue. Puxo. Como você consegue. Vem. 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 Vamos. Vem. 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 Tchau. Tenho de conta ainda, eu vou sentir essa coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso?